Olá, caros alunos. Sou o professor Paulo Roberto Sécula. Estarei trabalhando a disciplina com vocês neste longo período de nosso estágio. Não fique assim pensando que o estágio é algo que venha a lhe trazer grandes transtornos ou que venha lhe causar algo que você não consiga realizar as atividades. É uma atividade super tranquila, é algo muito interessante para o aluno, pois você estará realizando todo um processo de network, você estará trabalhando com outras pessoas, conhecendo pessoas, montando sua rede de contatos, além de conhecer todas as realidades onde você estará realizando o seu processo de estágio. O estágio nada mais é do que você ir verificar e colocar o que você aprendeu nesta caminhada junto às pessoas, à comunidade, recolhendo informações, trabalhando de uma forma que venha a contribuir. O estágio é uma atividade tranquila. Vocês sabem que irão trabalhar aí algumas linhas da gestão pública na área de saúde, na área de gestão governamental, na área de gestão governamental pública. Vocês podem trabalhar em ENEs locais das secretarias, secretaria de saúde, vocês podem trabalhar na secretaria de administração, em qualquer autarquia pública que lhe ofereça a oportunidade de levar o seu conhecimento e também conhecer a realidade de cada estação pública de trabalho. Consequentemente, podemos dizer assim, lógico, que você poderia fazer a sua atividade na secretaria municipal de saúde do seu município. Tem ENEs alternativas dentro desta secretaria. Você poderia fazer no setor de administração, poderia fazer no setor de tecnologia da informação, no setor de TI. Todos são âmbitos que você pode trabalhar dentro do processo de gestão pública. Cara aluno, nesta caminhada nós estaremos aqui para auxiliá-lo, orientá-lo, ajudar nesta nova etapa dentro do curso. O processo de estágio, o processo de realizar o seu artigo é super tranquilo, é algo prazeroso, é gostoso, pois você estará trabalhando não sozinho, em equipe, você estará conhecendo a realidade de um órgão do seu município dentro da esfera pública. Bons trabalhos e estaremos aqui com vocês para que vocês precisarem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto